E aí, tia? Nossa, o calor tá demais. Só não tá dando trégua hoje não, hein? Parolá, Clarice. Ô, menino. Tudo bem, Bernardo? Oi, tia. E aí, tia, tia. E aí, tia, tia. Vai, gira, 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 gira. História cabeluda, montaria, magia. História cabeluda, montaria, magia. Se vem, vem. Vai, vai. História cabeluda, montaria, magia. Se vem, vem. Se vai, vai. Se ia, mas não veio. Transcrição e Legendas PDF Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso?